A Receita Federal vai fazer mais um leilão nesse mês de junho. As mercadorias vão de celulares até carros e até barcos à vela. O Alan Garcia está ao vivo comigo aqui para trazer todos os detalhes sobre esse leilão. É com você, Alan. Oi, Beatriz. É uma oportunidade para pessoas físicas e também empresas em adquirirem produtos num valor abaixo do mercado. Quem está aqui com a gente é o Reinaldo Alves, que é delegado da Receita Federal e vai trazer detalhes desse leilão. Sr. Reinaldo, boa noite para o senhor. Falei aqui rapidinho, pessoas físicas e jurídicas podem participar. Que tipo de produtos vão ser leiloados pela Receita? Boa noite. Boa noite. Exatamente. São 35 lotes, desses 35 lotes, 22 deles, pessoas físicas podem participar e sem perder de vista a hipótese que a pessoa jurídica também pode. Então, ao todo, 35 lotes. Existem vários produtos. Vai de veículos de coleção, veículos tipo SUV, veículos usados, caminhões, ônibus, a parte eletrônica, videogames, brinquedos, scooter, cabos de fibra ótica, conectores de fibra ótica, aparelhos médicos e dentistas. Quer dizer, vários produtos. E eletrônicos de uma forma geral. De onde vieram esses produtos? Por que eles estão na Receita e agora o governo faz esse leilão? Isso. É um produto... Esses são produtos decorrentes de apreensões da Receita. O trabalho da Receita Federal na área aduaneira pode ocorrer a apreensão tanto do produto, que eles são importados irregularmente, quanto do próprio veículo. Tem veículos aqui neste leilão que foram resultados de apreensão da Receita Federal. Então, uma vez apreendido, eles ficam nos depósitos espalhados aí nos quatro estados da nossa unidade, da quarta região fiscal, são quatro estados, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E, periodicamente, esses produtos são leiloados. Alguns deles, outros são destinados a instituições, destinados a órgão público. Para todos os produtos apreendidos, tem destinações específicas. No caso, agora, foram destinados a leilão e podem ser arrematados, como você falou, por um preço bem razoável, dependendo da demanda, dependendo da oferta. As propostas são iniciadas, o prazo para entrega, para o envio das propostas. Hoje vai até o dia 27 e, no dia 28, será a abertura dessas propostas e a realização do leilão em si. Como as pessoas podem participar, as empresas também participam? Sim, sempre quem tem, nesse caso, quem tem certificado digital e sempre pela internet. Tanto o envio da proposta, como no próprio dia da realização do leilão. Como funciona o leilão, senhor Reinaldo? Funciona como um leilão tradicional, que não tem a figura do leiloeiro. E, então, quando dá a abertura, se só tiver, tem as regras do leilão, se só tiver uma proposta ou duas ou três propostas, e uma delas for maior em determinados percentuais, ela será a vencedora. Se não for maior e, dependendo do percentual em que for maior, cabe, então, naquele momento, aos outros que participaram e foram selecionados, ofertar dentro de um processo de leilão normal que conhecemos. Quem quiser arrematar algum desses produtos, além do valor que a Receita Federal coloca, também vai ter que arcar com os custos por causa dessa apreensão ou está livre disso? Normalmente, está livre dos custos da apreensão. Agora, tem que arcar com os custos de retirar, porque aqui em Alagoas, por exemplo, só tem disponível para entrega aqui em Alagoas, por isso que para os alagoanos é interessante, um veículo que é o Gol. Os demais são quase todos em Recife, seja na alfândega, seja em outro local, que é indicado no leilão, e, então, terá esse custo de pegar o produto. Perfeito. Muito obrigado pelas explicações do senhor. Só reforçando o leilão, será quando? Será. A partir de hoje, as propostas podem ser encaminhadas até o dia 27 e a abertura das propostas e a realização do próprio leilão em si, dia 28 até as 15 horas. Perfeito. Então, muito obrigado pelas informações. Beatriz, como a gente já colocou, reforça, é uma oportunidade para pessoas físicas e também empresas adquirirem produtos num valor abaixo do mercado. Tem um veículo que está disponível já no pátio aqui em Maceió, só que a maioria dos produtos estão no Recife, então tem que ter esse custo de retirar o produto na capital pernambucana. Eu volto com você. Mas está aí, vale do serviço, nem divulgar o leilão da Receita Federal para os interessados. Muito obrigada, viu, Alain, e também ao entrevistado o doutor Reinaldo, que sempre nos atende aqui no Cidade. Cidade.